Olá, primeiro ano. Eu vim aqui para dar uma explicada para vocês em fermentação, tá? Eu vou pedir a vocês que façam esse esqueminha no caderno também, então dá uma parada no vídeo, tirem um print da tela e coloquem esse esqueminha, igual eu faço no quadro na escola, coloquem o esqueminha no caderno, tá? Isso vai facilitar muito o estudo de vocês. A fermentação, para ela acontecer, ela tem que passar pela glicólise primeiro. Então, a respiração aeróbica, ela passa pela glicólise e a fermentação, ela passa também pela glicólise. Então, tanto o processo como o outro, depende inicialmente da glicólise estar acontecendo. Então, para explicar a fermentação, eu vou explicar primeiro a glicólise, que vocês podem até usar para poder estudar para a respiração depois, e depois eu vou entrar em fermentação propriamente dito. O que é a glicólise? A glicólise é a quebra da molécula de glicose. Então, quando eu falar em glicólise, lise significa quebra. Eu estou quebrando glicose em moléculas menores, tá? Onde é que ela acontece? Ela acontece no citoplasma da célula. Então, essa quebra da glicose inicial acontece no citoplasma celular. Vou quebrar para quê? Ou para fermentar, ou para viabilizar a respiração aeróbica. O nosso foco agora vai ser fermentação, tá? Como é que acontece essa quebra da molécula de glicose? Não acontece uma etapa única. Na verdade, são 10 reações que levam à quebra da glicose. O livro de vocês aqui está bem resumidinho, tá? E está ótimo o jeito que está. Cada bolinha azul é um átomo de carbono que está na glicose. Lembrando, glicose tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu for pegar lá a fórmula dela, é C6H12O6. Para poder simplificar o esquema, eu só representei aqui o livro também somente os átomos de carbono. Então, aqui eu tenho na glicose seis átomos de carbono. Lembrando que eu omiti os demais átomos. Foquei só o átomo de carbono. E para quebrar a glicose, eu tenho que ativar a molécula e enfraquecer as ligações químicas. Como é que eu faço isso? Eu vou inserir na molécula dois fosfatos. Um de um lado e o outro do outro lado. E onde vem esse fosfato? Do nosso ATP, que é uma molécula que porta e que carrega energia. Então, o ATP vem de um lado, encaixa em fosfato. Ele é ATP. Em fosfato fica, ele se torna ADP. Do outro lado, a mesma coisa. O ATP chega, em fosfato fica e ele sai ADP. Ele entra como trifosfato e sai como difosfato. Mas diga, cadê o fosfato? Ligou aqui, nas laterais da cadeia da glicose. A glicose vai sofrer uma mutação, não. Uma transformação, e ela é convertida de glicose para frutose. Só o que muda aqui dentro foi a conformação dos átomos. Tanto é que eu nem mudei o desenho, porque a mudança para nós agora não interessa. Mas eu quero lembrar que a glicose foi fosforilada. Eu adicionei fósforo nela. Ela sofreu uma transformação interna. Mas diga, eu não tenho que saber qual foi a transformação? Não. O meu foco é lembrar que ela foi fosforilada de um lado e de outro. Para quê? Para poder marcar a glicose e ativar a glicose. O que vai viabilizar quebrá-la em dois pedaços, em dois momentos. Depois que eu coloquei o grupo fosfato, isso enfraquece a ligação química central da molécula de glicose. E ligação fraca, ela é quebrada muito mais fácil por ação enzimática. Lembrando que se eu quebrar aqui, no meio certinho, vai ficar faltando uma ligação para esse carbono e uma ligação para esse outro carbono. Eu vou colocar mais dois fosfatos inorgânicos, um de um lado e o outro do outro, para poder formar as moléculazinhas separadas. Lembrando que nessa quebra, eu vou liberar também hidrogênio e elétron. Eu não posso ter, pairando pela célula, hidrogênio livre nem elétron livre. Eu vou ter que ter alguém que carregue eles para uma região para uso posterior. Por isso, o NAD, que é um carregador de hidrogênio e elétrons, ele vai passar aqui. Na hora que a molécula quebrar, que liberar os elétrons e os hidrogênios, o NAD carrega. Ele porta dentro dele, carrega dentro dele os elétrons e também o hidrogêniozinho. Quando eu quebrar, lembre que eu vou colocar um fosfato de um lado e um fosfato de outro, para não ficar a ligação química livre. Então, eu formei uma estrutura intermediária com dois fosfatos e uma outra estrutura intermediária também com dois fosfatos. O que vai acontecer? Eu vou arrancar os fosfatos e vai ter que ter alguém que carregue os fosfatos para mim. Agora vai entrar o nosso ADP e são dois. Dois desse lado e dois desse lado. Mas, Gidão, por que dois? Cada ADP vai pegar apenas um fosfato. Então, como eu tenho dois fosfatos, são dois ADPs. Aqui são dois fosfatos, também são dois ADPs. O ADP entra com dois fosfatos, perdão, ele entra com o fosfato dele, carrega com o fosfato da molécula orgânica e sai com o ATP. Então, cada molécula tinha dois fosfatos, cada uma sai agora com três fosfatos. Lembrando, por que são dois ADPs? Porque são dois fosfatos. Cada uma delas pega um fosfato para formar ATP separados. Aqui é a mesma coisa. Dois ADPs, porque cada uma pega um fosfato para formar o ATP separado também. Depois disso, é formado uma molécula de ácido pirúvico de um lado e uma molécula de ácido pirúvico do outro lado. Certo? Notem, nessa sequência, eu quebrei a glicose formando uma molécula de ácido pirúvico e uma outra molécula também de ácido pirúvico. Notem que no começo da reação, eu comecei usando dois ATPs. A reação aconteceu e eu formei dois de um lado e dois do outro. Então, eu consumi dois ATPs no começo e eu produzi quatro no final. Então, eu vou estar com um saldo de dois ATPs de lucro. Mas, digamos, por que um saldo de dois ATPs de lucro? Se eu consumir dois e produzir quatro, eu estou com um saldo positivo de dois ATPs. Certo? Aqui do ladinho, eu coloquei uma equação simplificada da glicose. Lembrando que a glicose, ela gera, ela produz, no final do processo, dois ácidos pirúvicos que estão aqui, no final do processo. Ela gera dois NADs que foram produzidos aqui, no intermediário, e gera um saldo de dois ATPs. Lembrando por que dois? Porque dois eu consumi, quatro eu produzi, o saldo fica de dois ATPs mesmo. E a fermentação entra onde nisso? Está vendo aqui a molécula de ácido pirúvico formada lá atrás? Lá embaixo, perdão. Ela vai entrar aqui. O ácido pirúvico formado, ele vai poder ser convertido na fermentação em etanol e gás carbônico, se for fermentação alcoólica, ou ácido lático, se for fermentação lática. Ainda tem a fermentação acética, que não está no livro de vocês, que gera lá o ácido acético que você vai encontrar no vinagre. Mas vamos focar por enquanto só no que está no livro, que a fermentação alcoólica gera gás carbônico e etanol, e a fermentação lática gera o chamado ácido lático, certo? Lembrando que o NAD gerado lá atrás, ele vai ser usado agora. Foram gerados NADs e eu posso usar esse NAD aqui, para formar o etanol, ou aqui, para formar o ácido lático. Mas, Gideon, acontece os dois? Claro que não. Por exemplo, um fungo, fermento de pão, ele faz fermentação alcoólica. Lactobacilus, que eu vou encontrar em iogurte, fabricação de queijo, faz a chamada fermentação lática, por exemplo. Nós vamos fazer uma atividadezinha sobre as fermentações e o uso dela na indústria, que é bastante usado, que é bem usado também. Pessoal, eu peço que vocês coloquem os dois esqueminhos no caderno de vocês. Nós vamos fazer um estudo dirigido bem legal, bem tranquilo. E dúvida, nós vamos conversar sobre elas na próxima aula. Tá bom? Valeu!